O curso de hidroponia da HidroGood é uma oportunidade das pessoas interessadas nessa tecnologia conhecer realmente quais são as demandas, quais são as importâncias, os tratos culturais, os manejos necessários para fazer uma hidroponia de qualidade e obter dessa forma um bom retorno financeiro. Eu acho o curso fabuloso, essa parte teórica que é feita no hotel. É impressionante como as pessoas retornam, a gratidão do que está sendo passado e é impressionante como eles valorizam esse tipo de informação. Eu gostei muito da parte teórica, o Rafael abordou de forma bem completa desde o início a parte do ambiente protegido, passando para a gente o básico até a parte mais complexa, um pouquinho da solução, finalizando com as fragas que podem ocorrer com mais incidência nesse tipo de cultivo. Foi bem abrangente e conseguiu passar para a gente a maior noção, assim, né, de quais são os benefícios e também os problemas que podem acontecer nesse tipo de cultivo. Eu sou empresário, sou do ramo do supermercado, parti para uma área de produção, então é uma coisa que preciso, pelo menos, entender um pouco do sentido. E foi bem, esquecemos todas as dúvidas com ele. A apresentação do produto dele é muito interessante. Muitas informações que nós passamos no curso teórico são reforçadas e visualizadas nessa parte prática do curso. Isso é muito importante para realmente entender como é feita a hidroponia, principalmente nos sistemas mais modernos, como o do perfil móvel da Hidrogood. O Ricardo, ele tem uma experiência muito grande aqui, né, a gente vê que ele também está sempre buscando inovar. Eu acho que essa visita prática aqui é fundamental para complementar o curso. Música Se você vai dar todas as ferramentas para a produção de androponia, que são as estufas, os tubos, você tem que ensinar como está fazendo isso daí a produzir, né? Porque não adianta comprar, montar hidroponia e não saber produzir. Então o curso vai dar essa ferramenta, vai orientar essas pessoas a estar buscando informação, a estar buscando orientação para ter a produção. Tem que orientar, ensinar a pessoa a produzir e com qualidade, né? E eles se envolvem com toda a prática diária da hidroponia, entendem o que é um semeio, o que é um replante, um transplante, entendem o que é uma boa qualidade de planta, a parte de higienização dos perfis, colheita, técnica de colheita, é essencial. Dá para perceber que são informações que eles vão aproveitar bastante no dia a dia de trabalho. Hidrogood, especialista em produção. Hidrogood, especialista em produção.